Uma ação conjunta abordou vários adolescentes durante uma festa realizada no fim de semana dentro do Parque de Exposições em Governador Valadares. Trata-se da Operação Infância Segura. A Alessandra Garcia está chegando para contar detalhes para a gente dessa operação. Infância Segura foi no Parque de Exposições, né Alessandra? Isso, Nico. Essa ação foi uma ação conjunta entre Juizado da Infância e Juventude, Polícia Militar, Fiscais da Vigilância Sanitária e também Auditores Fiscais durante o show que teve início no sábado. Como a festa tinha concessão de alvará judicial que permitia a presença de adolescentes a partir de 16 anos desacompanhados do responsável legal e os adolescentes de 14 e 15 anos precisavam de estar acompanhados por um tutor legal. Essa ação, como foi dessa maneira, essa ação dos agentes foi principalmente de orientação, além de prevenção também e coibição do consumo de bebidas alcoólicas, tanto nos bares também quanto com esses participantes. Os adolescentes abordados tiveram de usar essa pulseira que a gente vê nas imagens, que está escrita menor, e essa pulseira era para a identificação mais fácil da idade desses jovens e que eles não poderiam ter acesso a nenhuma substância imprópria para essa idade. Apenas um adolescente de 14 anos foi abordado segurando uma lata de cerveja. A mãe desse adolescente estava na festa e toda essa situação foi encaminhada para as autoridades competentes. Nico, eu volto com você. É, com a mãe junto, né? Subentende-se que a mãe está tomando conta, né? É o raciocínio, lógico, né? Que a própria lei vai fazer, né? Obrigado, Alessandro, por sua informação.